Para mim, Jamil, a lembrança dessas coisas, mas tu não imagina como eu fico orgulhoso de ver que tudo que a gente fez, hoje a gente construiu, não é uma questão de patrimônio, não é nada disso. A gente construiu um império para o bem da suinocultura, um império para se levar coisa boa para a suinocultura, um império que trabalha em prol de se produzir cada vez melhor, de se levar mais qualidade para o suinocultor. Entende? Então, esses fatos de a gente passar os invernos sem luz elétrica e, ao mesmo tempo, esquentar os pés embaixo das porcas, junto com o ubrinho e os leitões, sentados em saco de maramalha, cuidando a porca, dando cria. E, ao mesmo tempo, quando a porca terminava da cria, tu tinha que esquentar os leitões, porque se tu deixava eles ali, eles congelavam de frio. O que tu fazia? Pegava um carrinho de mão, enchia de tijolo, levava lá no fogão a lenha da mãe, esquentava dentro do forminho e, uma hora e meia, duas horas depois, trazia de volta e botava os leitões numa caixinha no canto, junto com os tijolos quentes. Dois, três tijolos em cada caixinha. Era uma loucura e tu fazia isso sem noção de que um dia pudesse ter lâmpada quente, pudesse ter um lençol térmico, pudesse ter qualquer outra coisa quente. Você jamais imaginou nesse progresso todo que está aí hoje. Então, isso dá muita, muita, muita bagagem para a gente poder falar o quanto é importante o calor para o leitão na hora do parto, logo depois do parto, nasce sem nenhuma reserva de gordura. É uma loucura! É uma loucura! É uma loucura! É uma loucura! Obrigado.